Pessoal, a receita de hoje é um delicioso frango ao curry, tá? O curry foi criado na Índia com uma mistura de condimentos e cada um tem o seu, cada um faz o seu preparo. Hoje nós temos o privilégio de comprar no mercado o curry já pronto, né? O básico do básico do básico, que já é maravilhoso. Espero muito que vocês gostem dessa receita e vamos lá para o preparo. Bem, pessoal, vamos começar o tempero aqui, tá? Aqui eu tenho, já lavei, já higienizei, deixei de molho num pouquinho de vinagre pra tirar aquele cheiro forte de frango, tá? São três coxas e três sobrecoxas. São pequenininhas, tá vendo? Aí pra esse tipo de receita é até bom, ou você pica, faz ela picadinha, né? Desossada e picada. Ou você compra alguns pedacinhos pequenos que fica, a apresentação vai ficar legal. Usei esse pegador porque eu vou mexer com o tempero, né? Pra não sujar o menos possível a mão aqui. Aqui eu tenho um tempero caseiro que eu fiz. Tem até a sugestão que eu dei, não fiz o vídeo, mas falei. Tem alho, cebola e um pouco de óleo. Quebra um galho danado na cozinha, tá? Aí você não tendo esse tempero, lógico, né? Você vai usar alho. Aí a quantidade que você quiser, de repente uns dois dentes de alho é o suficiente. Suco de meio limão, apesar de já ter lavado com vinagre, né? Esse limão tá uma benção, né, gente? Pera aí. Ficou na geladeira? Mas é o suficiente. Só pra dar aquele saborzinho de limão lá no fundo. Agora eu vou colocar... Deixa eu lavar a mão aqui rapidinho. Como eu tô usando frango, normalmente eu gosto de usar pra carne branca, pimenta do reino branca, tá? Pra não ficar aqui de pontinhos pretos. Mas não vai fazer a menor diferença pra gente, porque nós vamos botar aquele tempero maravilhoso, o curry, né? Muita gente conhece como curry. Sei lá, cada um tem um jeito de falar, né? Tá vendo? Vou colocar sal, porque nesse meu tempero aqui não tem sal, tá? Aí sal a gosto. Isso aqui é uma colherinha que equivale a uma colher de chá. Vou botar mais um pouquinho. E agora o nosso tempero mágico. Normalmente não se coloca esse tempero pra marinar, tá? Mas eu, como sou abusada, né? Vou colocar. Esse curry é muito bom. O perfume, vocês não têm ideia. E, gente, o curry nada mais é do que uma mistura de temperos. Então a gente pode criar o nosso curry, né? Tem gente que não cria o tempero baiano. A gente pode criar esse curry aqui. Agora, gente, é só incorporar. Vou ter que botar a mão na massa, né? Eu não gosto de manusear muito frango, não, porque... Pra contaminação cruzada é fácil, fácil. Então tudo que vocês utilizarem de frango, evitem sujar muita coisa. Lavem imediatamente, higienize a área de trabalho de vocês. Não fica pegando a mão, se manuseu o frango, pegando as coisas, porque... É o que eu falei. Salmonella, essas coisas, é um perigo, né, gente? Bem, ó, tá bem incorporado. Tá vendo? Cheirinho, tá bom. Espero muito que vocês gostem dessa receita. Já tem muito tempo que eu não faço. Aí lembrei, falei, vou fazer e vou mostrar, né? Esse meu jeitinho que eu faço. Agora é o seguinte, gente. Eu vou colocar aqui arrumadinho. Vocês deixem aí pelo menos meia hora na geladeira pra pegar o sabor, tá? Eu vou deixar de um dia pro outro, que já tá de noite. E eu vou aproveitar e deixar ele marinando, sem pressa. Vou lavar as mãos, colocar um filme em plástico e vou levar pra geladeira. E se vocês quiserem fazer, pelo menos meia hora pra ir pegar o sabor, ok? Agora vamos pular e fazer aquela mágica de meia hora depois. Bem, pessoal, eu vou colocar em torno de duas a três colheres de sopa de azeite, mas eu não vou dourar esse frango, tá? Eu vou agora começar com meia cebola pequena picada, uma pimenta dedo de moça e uma colher de sobremesa de gengibre picado, tá? Vocês poderiam até selar esse frango, mas eu não quero correr esse risco. Como eu coloquei o curry na marinada, então ele vai agarrar com certeza, tá? Esse aqui é o pimentão vermelho que eu coloquei por minha conta em risco, tá? Eu adoro o pimentão, então resolvi colocar. Mas fiquem à vontade, não precisa colocar esse pimentão, tá? Agora eu vou dar uma leve dourada nessa cebola pra gente colocar esse frango. Quero mostrar pra vocês, eu fiquei com ele 24 horas marinando. Quanto mais tempo, mais saboroso e mais gostoso, tá? Bem, olha só, já tá começando a querer dourar minha cebola e o cheirinho aqui na cozinha, como sempre, né? É maravilhinho, né, pessoal? Agora, eu já vou começar a colocar o frango, tá? Peguei esse pegador aqui e vou colocar ele aí de uma forma que ele pegue todo o fundo da panela, coloquei a pele do frango pra baixo. Lembrando que eu tirei o excesso da pele, tá? Olha só a velocidade, a pessoa é rápida, hein? Tá vendo essa marinara? Botar um pouquinho dessa água aí e jogar aqui nesse frango. Bem, a ideia é o seguinte, é você ir cozinhando aos poucos e colocando o cheirinho aqui. Meu Deus, tá maravilhoso, gente. Vocês não têm noção. E aí, o que eu tava falando, né? Vamos virando aí, se precisar de água, você vai colocando, mas é sempre bom você colocar água fervendo, tá? Pra não interromper o cozimento. E, gente, não pode esquecer de ir virando o frango aos poucos, né? Porque o curry, ele vai agarrar no fundo, tá vendo? Já começou a dar aquela agarradinha. Aí, você vira todo ele e eu vou botar mais um pouquinho de água pra evitar que crie essa crosta e o frango acaba agarrando, soltando a pele, vai ficar feio. E eu vou colocar também, gente, um pouquinho mais de óleo. Depois que eu virar esse todo, esse frango, eu vou botar um pouquinho, porque eu achei que essa pele ia ser o suficiente pra criar aquela gordurinha. Mas não vai rolar. Então, eu já já, eu mostro pra vocês, ok? Tá vendo? Eu já deixei secar um pouquinho mais a água, mas eu tô muito preocupada, né? Então, eu vou colocar aí mais umas duas colheres de sopa de azeite, pra evitar que esse frango fique agarrado e fique se desmanchando. Vou mostrar pra vocês, tá? Vou dar uma puxadinha, aí a gente deixa o óleo chegar ali no meio. De novo, tá vendo? Sempre raspando o fundinho. Ó, já começou a agarrar, tá vendo? Isso é que não é legal acontecer. Agora, eu dou uma mexidinha aqui no fundo, tá vendo? O óleo já começou a chegar ali, aí você coloca o frango e assim você vai fazer. Lembrando, gente, é sempre bom você colocar água fervente pra evitar a interrupção do cozimento do frango, tá? Porque se você coloca uma água fria, esse frango, ele vai descer a temperatura e aí vai demorar mais pra cozinhar e a carne pode até ficar dura, tá? Porque ela vai ter aquela contração. Então, é bom que você coloque aí uma água fervendo pra sempre manter essa temperatura constante. Agora, eu vou diminuir o fogo, vou tampar a panela e já já eu volto com vocês, ok? Gente, o perfume tá maravilhoso, vocês não têm noção. Agora, nesse meio cozimento do frango, eu vou colocar coentro, olha só, com coraçãozinho e tudo, gente. Eu amo coentro, tem gente que odeia, né? Mas comida indiana leva coentro. Então, aí você vai colocar a quantidade que você quiser. Eu tenho sempre coentro congelado que quebra um galhão na cozinha, tá? Vou colocar a minha colher de pimentão vermelho, né? Essa é a opção minha, tá? Fiquem super à vontade. Eu coloco porque eu gosto. Ele é bem leve, né? E fica com essa corzinha vermelhinha aí, né? Com o amarelo do curry, vai ficar show de bola. Outra coisa, gente, eu vou botar mais uma colher de sopa de curry. Fiquem à vontade. Mas, como é frango ao curry, você tem que pegar pesado aí na situação, porque ele vai ficar maravilhoso. E como eu sempre faço rápido o tacho, né? Joguei essa água fervendo aí com a colher, já suja de curry, né? Suja não, temperada, né, gente? Já tem aqui esse amendoim torrado. Vou virar todo o frango e agora só volto na finalização do vídeo, ok? Bem, frango totalmente cozido. O perfume na cozinha nem se fala, né, gente? Agora eu vou colocar esse frango numa travessa, né? Porque agora eu quero trabalhar no nosso molho, né? Pra ficar bem mais suculento, bem mais saboroso. Aí vou dispor aqui nessa travessa todo esse frango com muito carinho. Tá vendo? Vou dar uma acelerada e já já eu volto. Bem, pessoal, tá vendo? Olha o que sobrou aqui, tá vendo? Tem uma crostinha no fundo da panela, na lateral. Agora é legal você usar um pão duro aí de silicone, né? Pra retirar toda essa crostinha da panela. O que que eu vou fazer agora? Eu vou raspar aqui na lateral, tá vendo? Pra tirar toda essa crostinha e vou colocar um pouquinho de água fria, tá? Essa água fria vai ajudar a gente a remover todo esse fundinho, as laterais, o máximo que a gente puder, porque tá cheio de sabor. Não tá queimado, tá só com excesso de gostosura. Bem, pessoal, já raspei aí bastante, tá vendo? É legal você utilizar essa colher de silicone, essa espátula no caso, né? Não é legal você usar uma colher de... Colher normal, tá vendo? Porque vai raspar o fundo da panela, não é legal. Se for panela de alumínio, então piorou, né? De ácido inox até é aceitável. Agora, eu vou colocar 200 ml de creme de leite. Vocês podem substituir o creme de leite por iogurte natural ou por leite de coco, tá? Mas eu adoro creme de leite nessa mistura, que vai ficar extremamente saboroso. Mas fiquem à vontade. E pra variar, vou botar mais um pouquinho de curry. Gente, é muito saboroso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês já estão acostumados a usar essa pitadinha de curry na comida, esse frango vai ficar show de bola. Agora, mais um pouquinho de coentro, né? E é engraçado, gente, que o coentro, ele combina perfeitamente. Você não vai sentir esse gosto forte do coentro. Porque o indiano, ele consegue fazer uma combinação de temperos e aromas que fica tudo incorporado. Gente, pesquisem pra saber como faz o curry, né? Você pode comprar esse no mercado, que também vale muito a pena. Agora, vamos finalizar. Já fiz o pratinho, né? Tem que provar, né, gente? Pra dizer pra vocês se tá bom ou não. Gente, tá maravilhoso, delicioso, saborosíssimo. E eu tava agora vendo ali na hora de colocar o meu prato, o creme de leite, ele fica mais grossinho, né? Quando ele vai esfriando. Você pode colocar uma outra caixinha de creme de leite, né? 200 ml. Ou você pode pôr leite, próprio leite. Vai ficar ótimo. E se quiser melhorar ainda mais a receita, você pode colocar 200 ml de leite de coco, que vai fechar com chave de ouro. Os indianos usam bastante leite de coco. Amendoim, coentro, curry, essas coisas, né? E a alimentação deles é bem rica, bem saudável. Gente, durante o vídeo eu já falei algumas coisas, né? Então eu só tenho agora... Me despedir rapidinho, porque a comida tá esfriando, né, gente? Agradecer por vocês assistirem a mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça daquele joinha que é super importante pro canal. E se você caiu de paraquedas aqui pra assistir essa receita e gostou, peça que se inscreva. É um vídeo amador, mas tem várias receitas legais. E algumas dicas aí que eu fui aprendendo ao longo do tempo, né, gente? E também não esqueçam de ativar o sininho pra receber notificações de novas receitas. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, agora é a hora.